As celebridades sempre estão entre os assuntos mais comentados da mídia e todo mundo gosta de saber um pouquinho da vida dessas estrelas. Pensando nisso, nós resolvemos listar as 10 mansões mais incomuns das celebridades. Mas antes de prosseguir, inscreva-se aqui no canal Mundo Desconhecido e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo nosso. Isso aí! Agora vamos lá! Casa do John Travolta Quem acompanha John Travolta sabe que ele é aficionado por aviões. Sua mansão na Flórida se parece mais com um aeroporto do que com uma casa. A mansão conta com uma pista de aterrissagem e está localizada de modo que o avião possa se aproximar da moradia. Mansão de Mel Gibson A mansão de Mel Gibson, que fica em Greenwich, Connecticut, foi projetada com um estilo medieval, pois o ator é um grande fã de história. Podemos perceber isso não só pelos seus personagens em filmes, mas também por sua própria casa. Mansão de Rihanna Esta mansão está localizada em uma colina na cidade de Beverly Hills. Ao vê-la de longe, todos dizem parecer com um oásis em um deserto. As águas cristalinas da piscina e as cadeiras dão um aspecto parecido com um resort de luxo. Casa de Julia Roberts Julia Roberts estava à procura de uma casa, até que viu duas lindas mansões no Havaí, uma ao lado da outra, e não pensou duas vezes. Decidiu comprar as duas. Depois de comprá-las, Julia as transformou em um complexo. A atriz é ativista do meio ambiente e, sem dúvida, aplicou estes princípios em sua casa. O telhado é coberto por telhas recicladas, e o piso, feito de bambu ecológico. Mansão de Nicolas Cage Além de Nicolas Cage ser um fã de histórias em quadrinhos, ele também é um fanático por arquitetura. O ator costuma colecionar várias coisas. Entre elas estão casas antigas. Cage é proprietário de três mansões, localizadas em Los Angeles. Casa de Beyoncé e Jay-Z Na casa de Jay-Z e Beyoncé, tudo parece bem comum. Os ambientes do local são espaçosos e acolhedores e com poucos móveis. Até aí, tudo parece normal. Até você ver os preços dos móveis, como esse banco de madeira, por exemplo, que foi caríssimo. Mansão de Lady Gaga A mansão de Gaga está localizada na costa do oceano, em Miami, e seu exterior não combina nada com o estilo extravagante da cantora. Mas isso não passa de uma camuflagem, pois em seu interior a casa se parece mais com um centro de entretenimento, com cinema, pista de boliche e muitas outras diversões. Casa de Gary Oldman O mestre da transformação, Gary Oldman, tem um gosto bem sofisticado quando se trata de sua mansão em Los Angeles. A área externa conta com muita vegetação, e dentro tudo é decorado em estilo clássico, com elementos barrocos. Mansão de Naomi Campbell Esta casa incrível localiza-se na ilha de Cleópatra, no mar Mediterrâneo. A mansão é um presente do namorado de Naomi, o bilionário russo Vladimir Dorony. O local conta com 25 quartos e uma grande estrutura ecológica. O projeto é do arquiteto espanhol Luiz de Garrido, que se inspirou no Olho de Horus para modelar a propriedade. E você, o que achou dessas mansões espetaculares? Conte pra gente aqui nos comentários. E se você gostou deste assunto, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal Mundo Desconhecido, e também ativar o sininho de notificações para que você não perca nenhuma postagem nossa. Ah, e muito obrigado por assistir a este vídeo. Até a próxima! E até a próxima!